Líder órgãos do judiciário, o Lili Hirakni, onde responde a preocupação do Procurador-Geral da República, José da Costa Simenes, quando a decisão do Tribunal de Nian, para Arguido, Casemiro, Matheus Botelho, não é provado, não é droga, quilograma, tolo, também, Timor-Leste, mas o Tribunal condena a dito pela prisão de Tinalima, contrário ao caso do drogacelo, que não é droga, quilograma, tolo, também, Timor-Leste, mas o condena a prisão de Tinalim. E encontro mensal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, de Olindo afirma, quando a parte de Tinala concorre a decisão primeira instância, o Tribunal Distrital dele, lei Fodalan, atua o recurso. Não é, caso referência ao Tribunal de Recursos, ou de Jarefali, razão se participa na behatama recurso, não é, bela é a decisão. O processo pendente, a gente emitir uma opinião, é o mérito, mas quando a parte de Tinala concorre a decisão, é direto tomada, não é, que lei, o processo penal admite, não é, bela recorre, bater um recurso, depois, ter um recurso, Jarefali, não é, razão, ou é, razão, só depois, ter um recurso para a tete. Atu emite opinião inserancione, dia clio, emite o processo, através de recursos. O RECIDA, e a recurso, nem, maqui, Jari, Cire e Tribunal Superior, vela a falia que, até, decisão é, los, ou la los, e dia, o la dia, pena é adequada, nada, só através de recursos. Agora, quando Bajira emite opinião república, há ala vela, há saio é a opinião república. A lei permite que o juiz atua o caso de concreto de Roma e o público. A lei é que os procuradores e os juízes têm que emitir a opinião legal para emitir o processo. A lei é que os procuradores e os juízes têm que emitir o processo.